DJ Rubio tá aí Desde moleque eu tive meus sonhos Realizei hoje tô aqui Nada disso é impossível Só basta ter frente Olha onde eu cheguei Quem duvidou aí De nave do ano agora Com elas eu vou curtir Trabalhei, conquistei Hoje eu tô aqui De meia a meia do ano Com elas eu vou curtir Nós tem o Inete, em mil e cem XJC, no Bude nós tem Só uma lote, ontem, entrando nos bolsa Nota de cem Sai na quebrada, pivete Sai na quebrada, pivete Eu vou sair no bololo Aqui na vila, na Oinete Sai na quebrada, pivete Sai na quebrada, pivete Eu vou sair no bololo Aqui na vila, na Oinete Sai na quebrada, pivete Sai na quebrada, pivete Eu vou sair no bololo Aqui na vila, na Oinete Sai na quebrada, pivete Sai na quebrada, pivete Eu vou sair no bololo Aqui na vila, na Oinete Desde moleque eu tive meus sonhos Realizei hoje tô aqui Nada disso é impossível, só basta ter frente Olha onde eu cheguei, quem duvidou aí De nove do ano agora com elas eu vou curtir Trabalhei, conquistei, hoje eu tô aqui De meia a meia do ano com elas eu vou curtir Nós tem hoi net de 1100, XJ 100, o bom de nós tem Só malote, onze, tetano nos bolsa, nota de 100 Sai na quebrada pivete, sai na quebrada pivete Eu vou sair no bololo aqui na vila na hoi net Eu vou sair no bololo aqui na vila na hoi net Sai na quebrada, pivete Sai na quebrada, pivete Eu vou sair no bololo Aqui na vila, na hoinete Sai na quebrada, pivete Sai na quebrada, pivete Eu vou sair no bololo Aqui na vila, na hoinete Transcrição e Legendas por Quintena Coelho